Queridos irmãos, é uma alegria estar aqui, mesmo que virtualmente, nesse momento de Escola Bíblica Dominical, nesse domingo delicioso, logo após esse maravilhoso culto que tivemos. E mesmo que virtualmente, mesmo à distância, nós teremos oportunidade agora de meditar a cerca de dois capítulos do livro de Jeremias, os capítulos 32 e 33. Certamente não os leremos na íntegra, mas eu peço que vocês façam isso em suas casas. E vamos conversar um pouquinho a respeito do Deus de Jeremias. Vamos começar esse momento com uma oração, queridos. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida em que o Senhor, com tanto amor, bondade e misericórdia, tem cuidado de nós, de nossas famílias e daqueles que nos cercam. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor cuidadoso para conosco, Pai, e queremos clamar a ti. Que nos abençoe neste momento de estudo da tua palavra, que o teu Santo Espírito calhe em nossos corações todas as verdades acerca de quem tu és, que o Senhor quer trazer à nossa memória nesta manhã. Pai, cuida de nós neste domingo e no decorrer de toda semana e nos capacita a dependermos de ti, confiarmos em ti, renova a nossa fé, nossas esperanças, Senhor, e que possamos, a cada dia, vivermos de forma condigna a nossa fé. Muito obrigado pelo teu amor e bondade, Senhor, expressos no ministério, no sacrifício, na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Queridos, iniciando nossos estudos aqui acerca do Deus de Jeremias, nós começamos o capítulo 32 com uma sequência de 15 e 16 versículos que nós não leremos agora, mas eu friso que os irmãos leiam na íntegra esses dois capítulos em suas casas. E está acontecendo uma situação muito interessante com o profeta Jeremias, a respeito da compra de um campo. Jeremias recebeu uma mensagem do Senhor e ele recebeu essa mensagem do Senhor estando preso no pátio da guarda no Palácio Real, no palácio do rei Zedequias de Judá. Ele estava ali numa espécie de prisão aberta, um regime aberto, prisional ali, e alguns indicam que até para a própria proteção do profeta, em virtude do ministério que ele estava exercendo, e ele era tido por muitos, pela maioria do povo, se não pelo povo em sua totalidade comum, um derrotista, um entreguista, um alarmista, um traidor do povo, pelo que ele estava pregoando. Ele estava pregoando a vitória dos caldeus, dos babilônios. Aí, gente, vamos nos entregar. Isso irá acontecer conosco, a palavra de juízo do Senhor sobre o nosso povo. Então, vamos nos entregar. Então, toda essa situação, essa turbulência política nesse contexto de dominação de um império em progressão avassaladora, levando o povo, prestes a levar o povo cativo. E, em todo esse contexto, nesse local em que Jeremias se encontra, ele recebe uma mensagem do Senhor, e o Senhor diz a ele que um primo de Jeremias, Hanameel, filho de Salum, viria e lhe diria, faria uma proposta para comprar um campo de Hanameel em Anatote. Pela lei do povo, ele teria direito de comprar antes que esse primo oferecesse a outro por questões do parentesco entre eles. E, gente, vamos lembrar do que a gente está falando aqui, né? Para um israelita vender sua terra, sua porção na terra prometida, era um último recurso, uma declaração de falência, era uma medida extrema. Agora, veja bem, Hanameel está querendo que o profeta Jeremias compre o campo dele? E a gente está falando de um campo em Anatote, que, nesse momento, era um território, ali na terra de Benjamim, que já estava em posse do exército de Nabucodonosor. Esse episódio aqui, retratado no capítulo 32 e 33, acontece pouco tempo antes da tomada completa pelos Babilônios. Então, percebem a estranheza de toda essa situação? O primo está querendo vender para o profeta Jeremias um campo que, aparentemente, teria pouco ou nenhum valor em pouquíssimo tempo, por conta de toda a situação envolvendo o cativeiro do povo, que era iminente e já tinha sido determinado pelo Senhor. Gente, Jeremias deveria comprar ou não, né? E aí? Ele comprou, num ato de fé, e principalmente em obediência à palavra do Senhor, que veio a Jeremias antes da chegada de seu primo e o disse o que aconteceria. Num ato de fé, e percebam, uma fé que levou Jeremias, contra todas as circunstâncias, a obedecer o Senhor, Jeremias comprou, pagou, na presença de testemunhas, assinou a escritura, sacramentou, e mais, seguindo a orientação do Senhor, Jeremias determinou que a escritura selada e a cópia não selada fossem guardadas em vasos de barro, para que fossem conservadas por muito tempo. Pois, no versículo 15 vemos, Algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nesta terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Fantástico, não, queridos? A situação em que Jeremias se viu, obviamente situação essa no controle do nosso soberano Deus, mas uma prova a sua fé, uma prova a sua esperança, uma prova extrema no contexto em que eles estavam. E principalmente considerando as facetas do momento histórico de Israel em que isso acontecia, do ministério exercido por Jeremias, com relação a tudo isso, é uma situação muito interessante que devemos observar. E a partir da leitura dos próximos relatos, dos próximos trechos do relato bíblico, nós veremos a fundo o que está se passando nessa relação entre fé, esperança, quem é o Deus de Jeremias, como é a fé desse Jeremias, e temos muito a aprender com esse episódio lindíssimo na história desse profeta. Infelizmente, muitos se referem e conhecem Jeremias apenas pela brincadeira muitas vezes jocosa de Ah, o profeta chorão, o profeta chorão. Queridos, se alguém tinha motivo para se lamentar, era Jeremias. E era um servo do Senhor, um profeta de extrema seriedade. Então, vamos nos debruçar com mais atenção e respeito sobre o relato bíblico para que não sejamos jocosos com esse homem do passado que tem muito a nos ensinar através da sua vida e ministério. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dás o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel esta terra que havias prometido a seus antepassados muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste. Por isso enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade? Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. Queridos, nós temos vivido momentos difíceis, momentos de tristeza, de calamidade, de angústia, de distanciamento, de afastamento, de isolamento, de muitas vidas sendo perdidas. E, infelizmente, é comum, inclusive entre os cristãos, pessoas se questionando a respeito de quem é Deus, se Deus existe. Num momento como esse, nós não podemos nos deixar trair pelo nosso coração enganoso e pelo peso das circunstâncias, mas nós precisamos agir como vimos o profeta Jeremias, no trecho que acabamos de ler, vivendo um período terrível de calamidade nacional, sendo profeta em meio a todo esse período turbulento, ele leva ao Senhor um clamor. E nesse clamor, na sua oração, ele traz à mente verdades absolutas a respeito do Deus, do Senhor imutável. E essas verdades fazem toda a diferença na relação da sua fé com o seu Deus. A fé é grande? Como é a nossa fé em comparação ao tamanho do nosso Deus, absoluto, enorme, imutável? Nós vimos, nesse relato bíblico, que Jeremias, ele se lembra de que o nosso Senhor é o Criador unipotente, o autor da vida, o autor da criação, também é o autor da redenção, o autor do juízo. Mas ele é misericordioso e justo, ele traz o equilíbrio perfeito entre a justiça e a bondade, e ele é conhecedor de tudo. Nada, pessoas, intenções, propósitos, nada lhe é oculto, em especial o comportamento humano. Ele é o soberano Senhor de toda a história. nada no passado, presente ou futuro, se manifesta, se passará fora de sua soberania absoluta sobre toda a história. Temos confiado nesse Deus, queridos, temos nos lembrado dessas verdades importantíssimas para todos os momentos de nossa vida, de nossa caminhada, do nosso relacionamento com o Senhor. Quero propor, nesse momento, uma pergunta para a reflexão. nos tempos de angústia e de calamidade, como este que temos vivido, nós temos sido sufocados pelo medo e pela desesperança, ou nós temos em oração e na palavra, como o profeta Jeremias, nos alicerçado em quem nosso Deus, o Senhor, é. Precisamos refletir nisso, queridos. Precisamos refletir nisso. Veremos no próximo trecho da leitura bíblica, a relação e a resposta que devemos ter em fé as verdades a respeito da natureza, da pessoa, do caráter do nosso Deus, sobre as quais precisamos estar firmemente alicerçados a todo o tempo, em todos os momentos. continuando a leitura do texto bíblico, vemos ali no versículo 23 do capítulo 32 de Jeremias. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste, por isso enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade? Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos Babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante destas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos Babilônios. Queridos, neste trecho do relato bíblico, nós vemos a relação, o que está acontecendo com Jeremias em relação à sua fé e tudo aquilo que ele havia lembrado a respeito do Senhor. E ele se depara com três aspectos da sua realidade que, se não fossem bem equilibrados diante do Senhor, considerando tudo aquilo que ele havia trazido à lembrança, poderiam fazer a sua fé ruir e, da mesma forma, conosco hoje em dia. Quais são esses aspectos? Jeremias relembra a culpa do passado. Ele traz, ele se relembra do quanto aquele povo tem sido desobediente, rebelde, obstinado, de forma reincidente, constante, sistemática. Além disso, ele relembra as dificuldades presentes. Eles estão numa cidade sitiada, prestes a ser definitivamente tomada pelos Babilônios. e tudo que se seguiu e há pouco tempo nós estudamos detalhadamente na EBD por ocasião dos estudos acerca de Esdras e Nemias. Como se não bastasse isso, temos a questão do enigma quanto ao futuro. Jeremias foi colocado numa prova e, muito provavelmente, ele não teria passado por ela se não fosse por fé e pelo alerta que o Senhor lhe fez antes de que acontecesse. A questão da compra de um campo, da compra de um terreno, num território que seria entregue, tomado, o enigma quanto ao futuro. Senhor, vou comprar esse terreno? Nós estamos prestes a sermos levados em cativeiro. Queridos, conosco não é diferente. A culpa do passado é algo que carregamos e que faz parte da nossa vida. Tanto como indivíduos, quanto família, quanto sociedade, as dificuldades presentes são inúmeras. inúmeras. E o enigma quanto ao futuro? Quantas incertezas nós temos? Temos muito a aprender, queridos, com o profeta Jeremias. E quero, nesse momento, propor uma nova pergunta para reflexão. Nós temos depositado nossa fé no Senhor ou em ídolos, elementos ou coisas suscetíveis às circunstâncias? queridos, é crucial, é vital que nós reflitamos nisso, porque se a nossa fé não estiver depositada sobre o Senhor, repousando no caráter, na pessoa, no nosso Deus, ela será abalada a todo o momento. E como obedeceremos sem fé, fracos na fé, como teremos esperança, como renovaremos os ânimos, as forças, como viveremos em obediência ao Senhor, amando-o acima de todas as coisas e amando-o ao próximo como a nós mesmos. Precisamos refletir, queridos, essa é uma questão vital para a nossa fé a todo tempo, em todo momento, inclusive em momentos de calmaria. seguindo na leitura do texto bíblico, agora, porém, pegando apenas alguns trechos e eu recomendo que todos façam a leitura na íntegra em suas casas, nós vemos o lindo relato bíblico acerca da resposta de Deus. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Agora, quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel, certamente trarei meu povo de volta de todas as nações entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Assim diz o Senhor, assim como trouxe estas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nesta terra sobre a qual hoje vocês dizem. Foi arrasada pelos Babilônios, é uma terra desolada, em que não há mais pessoas nem animais. sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, nas cidades de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Negéb. Pois um dia eu os restaurarei a sua terra. Eu, o Senhor, falei. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor, o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel à sua terra e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será seu nome, o Senhor e a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor, como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi. Nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei a sua terra e terei compaixão deles. Queridos, neste lindo trecho das Sagradas Escrituras nós vemos a resposta de Deus, a resposta que o Senhor deu a Jeremias e aquele também nos dá. Queridos, nós vemos a resposta de Deus está muito além do juízo. Ele faz com que Jeremias entenda que além do juízo existe algo maravilhoso preparado. Deus dá a ele um vislumbre de sua graça imensurável. O juízo não seria a palavra final e além desse juízo, depois desse juízo haveria um futuro maravilhoso, um futuro glorioso, um futuro muito além da imaginação. Percebemos o peso da resposta do Senhor, o quanto ela é maravilhosa, misericordiosa, bondosa, na verdade de que o Messias virá. A resposta final do Senhor. O Messias virá. O descendente de Davi voltaria a ocupar o trono, voltará. O Messias virá, queridos. Nós não precisamos de nada para viver além da certeza da fé depositada sobre o Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que retornará. Para refletirmos, queridos, temos cultivado nossa esperança no Messias que virá e ansiado profundamente pelo seu retorno, nós temos vivido de maneira condizente com nossa fé e esperança. Percebam no que devemos refletir, queridos. Nosso coração enganoso é traído ainda mais pelas comodidades do tempo que vivemos. Queridos, nós precisamos ansiar profundamente pelo retorno do Messias. Temos ansiado? Além disso, temos vivido de acordo como quem anseia o retorno do seu mestre, do seu Senhor e Salvador? Estamos prontos para o retorno iminente do nosso Senhor Jesus Cristo? Precisamos refletir nestas importantíssimas questões, queridos. Quanto temos a aprender, quanto temos a refletir com esses dois riquíssimos capítulos de Jeremias? O Messias que virá é o fundamento da nossa fé, queridos, em Cristo não há limite para a nossa esperança. Não importam as circunstâncias, Cristo vive, em breve voltará. E quando voltar, ele trará a cura completa para todos os males, porá fim ao mal, à morte, ao pecado, à maldade. Enquanto isso, queridos, temos muitos exercícios a fazermos em reflexão, orando, vivendo pela palavra, pedindo ao Senhor que nos sonde, que nos esquadrine, que renove a nossa fé, que renove nossas forças, que nos capacite a viver em obediência a cada dia. Queridos, enquanto em fé aguardamos o retorno do nosso Messias que virá, nós devemos fazer como o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Queridos, que não sejamos sufocados pelas dificuldades das circunstâncias, pela tristeza dos tempos presentes, queridos. Que o nosso Senhor nos abençoe e nos capacite a viver por fé a cada dia tendo alegria e esperança no Messias que virá, que retornará triufantemente. Queridos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela riqueza do relato bíblico que lemos nestes dois capítulos de Jeremias, Pai, por tudo aquilo que o Senhor trouxe à nossa memória acerca de quem tu és, do seu caráter, da sua pessoa, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, Senhor, e principalmente a esperança quanto ao futuro glorioso, maravilhoso que nos aguarda. a esperança no retorno do Messias que virá, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem te pedimos, ó Pai, por uma semana abençoada, protegida por ti, livre de todo e qualquer mal, e por uma semana em que teu Santo Espírito nos capacite a viver de forma esperançosa, contentes no Senhor e levando a mensagem do Evangelho que é a fonte da nossa alegria e da nossa esperança, adiante, Pai. Cuida de nós, cuida de nossos corações, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nos capacita a nos alicerçarmos em quem tu és, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos ânimo diariamente de nos dedicarmos a ti em oração, em leitura e meditação da tua palavra, Senhor, o nosso alimento, tão importante em todos os momentos de nossas vidas, Pai, e ainda mais em momentos como os que temos vivido. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor, da nossa nação, de todo o planeta, Senhor, que tem sofrido muito em virtude das questões de saúde que temos visto. Confiamos na tua soberania, na tua misericórdia, justiça e bondade, Senhor, por favor, Pai, age em nosso favor. Cuida de nós, nós entregamos nossas vidas a ti, Senhor, no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. capaína, eu não tenho Indian, eu não castigo,